Oi! O Casme! O que é o chiro? Ei! O que é o que é o Jadinho? O meu chato! O Jadinho... O que é o Jadinho? O que é o Jadinho? É, o Jadinho! É, eu sei... Você é de similidade, mas é para cá. Tem uma coisa que eu tenho em mim muito. Nós temos o... Vamos ver com a limita. O Parfala, tá? Vamos ver com o Jadinho. E aí, aí o quê que é? E aí ele abre o cunho e fica até o cunho. E aí o comic 6200 de chumelhos e os ações de Deus, ou foi enganchado em morro. Aí ele é curta coisa para a conversa. Ah, vai ser outra? Falamos aqui com uma grande junta desvaziada, que cometeu esse... é, que eu não vi se cantar essa descrição. com a minha inteligência com a minha inteligência com a minha inteligência eles estavam com a chamada Apoquim de razões que eu vi a relação com a gente de convida do batman e o Robin um Robin a gente tem me desculpem mas o que a gente falou foi já tem um vídeo vocês vão ver mas eu não sei quando sai esse vídeo tem um página de aqui é então um DIC tem o que a gente tem foi o ultimo não lembro o DIC foi ano passado o DIC foi ano passado o DIC foi ano passado também o DIC o DIC vermelho o DIC o DIC não sei se vai ser nosso vídeo né não 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 E se eu for ali que você usava, eu vou fazer isso aqui. E se eu for ali, eu vou fazer isso aqui. E se eu for ali, eu vou fazer isso aqui. E se eu for ali, eu vou fazer o vídeo aqui. E se eu for ali, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer o vídeo aqui. foi feito quando eu tinha um ano e eu fui morto a matéria, mas eu não sei como a sua cabeça eu não sei nossa cara então é milho já por cima dele já tem um ano então já tem um ano nossa ai eu fiquei no jeito que posso estar avançado ai a gente começou a ver do ano comendo recente da meia fecho em março fio domingo a opção venda ai eu ah pessoal vamos saber que a gente vai ser que eu acho que esse que eu vou fazer minha 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 Eu acho que ele morre pro filme Eu não sei O negócio não tem né Eu sempre fiz alguns jogos Tem um caminho meu que eu tenho aqui Ele tá em baixo Eu vou pegar Mas é que se chama É... Ele morre na história Ops Vocês tão vendo aqui Ah, ele tá vendo aqui